Está preso um rapaz de 22 anos, suspeito de ter matado um casal numa propriedade rural na cidade de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri. Esse crime, essa execução aconteceu na área rural. De acordo com as investigações, o assassinato aconteceu na frente da filha de um ano, possivelmente enquanto a criança era amamentada. O delegado de Polícia Civil, Fanuel Carvalho, gravou um vídeo. A perícia médico-legal localizou na vítima do sexo masculino ter sido esta alvejada por 17 disparos de arma de fogo, dos quais 8 teriam sido efetuados na região da cabeça. A vítima do sexo feminino foi alvejada por 4 disparos de arma de fogo, dos quais 1 possui característica de tiro encostado na região do crânio. Cabe ressaltar que, tal cena do crime, tornou-se ainda mais trágica quando localizou um bebê de um ano de idade que, visando o aleitamento materno, estava a tentar mamar na vítima do sexo feminino já desfalecida. O indivíduo será indiciado pelo duplo homicídio qualificado com penas previstas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, cujas penas somadas podem variar de 24 a 60 anos de reclusão e encontram-se atualmente no presídio local à disposição do Poder Judiciário. Obrigado.